olá gente bom dia hoje eu acordei com a coragem daquelas o meu cotidiano hoje está preguiçoso vigente é tô pensando aqui o que eu vou fazer hoje acordei também o belo café e só como raízes de manhã como inhame vou mostrar o restinho que ficou pra vocês eu como inhame pela manhã batata que é bom pra saúde saúde geral raízes não tem gordura não tem glúten é muito bom raízes macaxeira ou aipim conhecido como aipim batata inhame tomei aquele belo cafezinho com o inhame aí tô aqui sentada é pensando mas eu já já resolvi meu pensamento eu vou eu vou na escola de meu filho renovar as matrículas hoje amanhecer um dia chuvosinho gostoso meu cotidiano é esse viz gente quando eu não vou trabalhar eu procuro gravações para vocês quando eu não procuro gravação estou fazendo minhas coisas eu só trabalho dois dias na semana eu tá sempre conversando com vocês agora a gente que vocês gostam de conversar eu já vi que as pessoas do youtube das redes sociais gostam de conversar sobre saber mais né sobre a pessoa então sempre você fique ligadinho meus vídeos eu vou estar sempre conversando com vocês respondendo perguntas se vocês quiserem fazer perguntas pode ficar à vontade sobre qualquer coisa as pessoas que moram no sul que mora fora do brasil quiser fazer pergunta pode ficar à vontade que tem pessoas tem curiosidade saber das coisas né eu tenho curiosidade dos outros países eu sigo muitas pessoas de outros países às vezes eu comento faço perguntas também eles demoram responder que o canal quando é monetizado é muita gente fazendo perguntas comentários aí fica difícil né de responder mas alguns respondem é espero que o meu canal tá pequeno eu também cresça mas eu vou fazer o possível para mim tá sempre respondendo a vocês que é difícil né é difícil a gente quando a gente tá no começo a gente responde logo assim que cai o comentário a gente fica alegre e dá engajamento né na nossa no nosso canal e a gente responde logo mas quando o canal tá grande é difícil a pessoa vez critica é eu sigo fulano de tal mas ele não me não me responde mas é porque o canal é grande gente é muita gente o meu canal tá pequeno eu tenho uma responsabilidade danada me acordo já pensando no que eu vou fazer todo dia a gente tem que gravar então gente vão dando aquele likezinho viu naquele likezinho se inscrevendo para o meu canal crescer se vocês estiverem gostando do meu conteúdo viu eu tô sendo chamada até para gravar com as pessoas aí eu tô vendo aí marcando os dias para me gravar eu tenho uma gravação é interessante que vocês vão gostar e que uma pessoa me chamou mas ela tá terminando a escultura dela a escultura personagem né ela quer que eu vá gravar com ela tô esperando ela acabar e me chamar é gente eu não caminhei hoje né pedalei né porque eu vou na escola do meu filho a escola do meu filho fica a três quilômetros da minha casa aí já é minha pedalada né vou de bicicleta quando eu vim vou passar no supermercado eu gostaria de saber gente se vocês é se vocês gostariam que eu gravasse fazendo compras e o meu meu nicho é cotidiano também paisagem cotidiano e eu vejo muito que as pessoas gostam de ver que eu sigo muitas pessoas fazendo compras e eu vejo que dá muito engajamento eu vou começar a fazer compras conversar com vocês eu tenho muita dicas para dar para vocês eu sou uma pessoa que sou diarista sou trabalhadora do lar sem dar dicas viu gente então eu tô aí para conversar com vocês né isso é muito bom para mim também eu gosto bastante tem uma pessoa extrovertida eu eu gosto de conversar demais gente esse canal tá perfeito para mim né conversar tô querendo fazer live viu gente vão se inscrevendo gente é no meu canal vão comentando para mim começar a fazer live que é muito gostoso a live a gente interage ao vivo com vocês viu gente é isso aí gente vou terminar aqui o vídeo eu vou me arrumar vou na escola de vito fazer a matrícula dele renovar né e até mais o próximo vídeo gente fique ligado aí viu fui e aí